Bem-vindos! O qual é a dica de hoje, Lili? Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, tá? Tô aqui, ó, trazendo pra vocês mais uma dica dessa coisa simples. Aliás, simples não, porque não tem nada de simples, né? Essa coisa fofa, gente, olha que lindo, tá? Olha que coisa linda, eu fiz um bico de pato, porém, você pode fazer também, tá? Na tiarinha de bebê e no arco. Os detalhes estão nas cores de acabamento, tá vendo? Olha, olha que delicadeza, gente, bem primavera e bem delicado, tá? E resolvi trazer pra vocês essa dica. Por quê, Lili? Porque é econômico, é lindo e vai ser um sucesso em venda. Então, bora lá, porque o assunto agora vai ficar sério. Pra fazer esse boutique, gente, com os detalhes, o que que nós vamos precisar, tá? A dica aqui, você vai trabalhar com a fita, tá? Aqui do lado, diferente. O acabamento vai ficar nas cores diferentes e você vai puxar o rococó, tá vendo? Pra esse detalhe aqui. Porque isso aqui que fez um tchan. Então, vamos lá? Ó, pra fazer esse laço, você vai precisar, eu trabalhei com a fita de juta, tá? Que é da Melaço. E a fita lisa, tá? Então, você vai precisar de duas, uma medida de cada, tá? Da fita de 57 centímetros, tá, gente? Ó, 57 centímetros da juta e 57 centímetros da lisa, tá? E pra fazer o spike da base, você vai precisar de três pedaços, tá? Três de 14 centímetros, tá bom? E para os lacinhos da lateral, tá? Você vai precisar de 20 centímetros. Serão dois da fita de 10 milímetros, ó. Tá bom? E três rococó, tá? Ó, três rococó, tá bom? Três florzinhas de rococó. E o bico de pato, seis e meio. Bora lá agora? Vamos lá fazer? Vamos montar? Nós vamos começar, tá? Pelo boutique. Então, ó, você vai pegar primeiro, você vai dobrar. Nada de selar. Boutique, você não começa selando, tá? Você começa dobrando, porque sempre vai ter a sobra. Aqui no meio, você vai fazer uma simples marcação. Não queime muito, tá? Assim. Você vai pegar um alfinete e vai colocar aqui, ó. Pronto. Agora, nessa posição aqui, nós vamos virando a fita, tá vendo? E conferindo se ela está, ó, desse jeito aqui, ó. Teve sobra. Vocês estão observando? Olha aqui quanta sobra. Hum. Agora, nós vamos fazer o corte. Aí você tira esse excesso aqui, ó. Geralmente, sobra meio centímetro, tá? Mas eu gosto de fazer isso depois. Então, você vai ver cá, aqui, ó. Selei. Você vai trazer aqui no meio, tá? Trouxe aqui no meio. Nessa posição aqui do veia desse aqui, você coloca o alfinete. Pra não atrapalhar depois na hora da dobra, tá? Agora, nós vamos novamente fazer isso aqui pro outro lado. Porém, gente, pro outro lado não vai sobrar muita coisa, tá? Pelo menos comigo sempre sobra mais de um lado do que do outro. Vamos selar. E eu vou virar para o outro lado. Formando o infinito, tá? Então, ó. Vamos colocar o alfinete aqui. Tá? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Agora, eu vou tirar esse alfinete daqui. Vou fazer essa dobra. E vou fazer uma marcação aqui, ó. Prontinho. Agora, eu vou fazer outra marcação aqui, ó. Prontinho. Ó, certinho. Nós vamos já aqui fazer essa união, ó. Marcação com marcação. E vou descer aqui, ó. Tá vendo? Ficando dessa forma aqui. Agora, ó. De baixo pra cima. Porque essa daqui é a parte de baixo do laço, tá? A parte de cima do boutique é sempre o X. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Vou tirar o alfinete. Agora, ó. Cinco. Agora, ó. Seis, tá? Vou tirar o outro alfinete. Agora, eu vou conferir pra ver se pegou as pontas. Agora, eu vou fechar, tá? Ó. Nós vamos fechar. Vou puxar. Tá vendo? E vou voltar, gente. Ó. Ó. Pegando apoio. Eu não gosto mais de dar aquelas voltas, tá? Eu prefiro ir e voltar. A juta, ela faz ficar mais durinho. Tá vendo, ó. Tá começando a armar. Se você ver que ainda não prendeu o suficiente, tá? Você volta pela terceira vez. Isso mesmo. Ó. Olha como que o meio fica. Olha como fica embaixo. Agora, nós vamos cortar a linha. Ó. Tá prontinho o laço. Agora, nós vamos para o spike. Então, vamos lá. O spike são três pedaços, ó. De 14 centímetros. Você vai virar um lado, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Pegando todas as pontas, tá? Ó. Viu? Fazendo essa bandeirinha. Tá? Agora, você vira o outro lado. E você vai fazer a mesma coisa, tá, gente? Se você tiver dificuldade de fazer isso aqui com a mão, faz uma bandeirinha, tá? Com latinha. Latinha, sabe? De refrigerante, cerveja. Agora, nós vamos selar. Na parte azul, sempre, tá? E não é para queimar muito, não. E faz para você usar como base, entendeu? Até você pegar o jeitinho. Ó. Existem tantas maneiras de você fazer molde com papelão, com latinha, com tudo. Agora, nós vamos fazer o quê? Vou dobrar no meio, tá? Eu gosto de fazer o spike assim. Você vai colocar um alfinete aqui, bem no meio, tá, ó. Só ficar ele assim. Feito isso aqui, você vai abrir a parte de baixo, os de baixo. Tá vendo, ó? Deixando do meio assim, tá? Aí, você segura desse jeito que eu tô segurando. Você vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha lá. Viu? Aí, você fecha. Aí, você volta, você roda. Eu vou rodar. Porque esse aqui vai ficar por baixo. Gosto, ó. Tá vendo? É uma das poucas peças que eu ainda faço o alinhavo rodando, tá? Ó. Prontinho. Pra poder aplicar no laço. Então, vamos lá, ó. Ok. Gente, eu tô apaixonada. Porque tem cliente pra todos os gostos. E esse aqui, ó. Perdão. Ele tá bem detalhado. Agora, isso aqui, ó. Eu vou fazer no olho, tá? Sei lá, as pontinhas. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer uma voltinha, tá? Você fez a voltinha, você faz isso aqui, ó. Ela tem que bater os mesmos tamanhos, ali, ó. Tá? Ó. Viu? Prontinho. Você fez já dois gravadinhos. Agora, você vai colocar aqui, ó. Um pouquinho de cola quente nas divisórias, tá? A alergia querendo me pegar. Agora, nós vamos pegar a fita número 2, pra fazer o acabamento, ó. Um pouquinho aqui. Você vai fazer isso aqui. Existem muitos modelos de laço, gente. Com materiais. Como, por exemplo, esse, né? Que você pode valorizar a peça. E, de simples. Ela deixar, com materiais simples, né? Ela ficar uma peça super elegante. Cliente gosta. Tem muito cliente que gosta. Esse aqui mesmo. Eu vou pegar até aquela juta marrom. Porque eu vou fazer em outros, tá? Olha, prontinho. Agora, eu vou fazer nesse daqui, pra poder tá aplicando e adiantar o vídeo. Prontinho. Com os dois lacinhos feitos, tá? Ó. Nós vamos primeiro pro acabamento, tá? Então, vamos lá. Cola quente aqui. Cola quente na lateral. Fita número 2, tá? Ó. Vamos lá. Passando a fita e arrumando, tá? Ó. Vamos fazer o acabamento, tá? Olha. Bora. Agora, bico de pato. Se você for aplicar na meia. E, com certeza, gente, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Ó. Passei por dentro, tá? Vou virar pra cá fazer. Pra finalizar aqui. Tá? Ó. 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 E aí, o que que vocês acharam desse laço? Gostaram, gente? Olha, é um dos laços mais vendidos, né? Olha, só assim, ele já tá maravilhoso, né? Só que nós vamos colocar mais um tiquinho de detalhe nele, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos aqui, ó. Você vai fazer essa arrumação desse jeito aqui. Aí, aqui, você segura, assim, a costura aqui, ó. Essa fita pra baixo. Você vai fazer isso aqui, ó. Cola quente na lateral. Você vai virar e vai fazer essa aplicação dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Deu pra ver? Agora, eu vou fazer com o outro. Vamos lá? Você vai virar. Você vai colocar assim. Porque tem que ficar em cima da mesa, ó. Monta assim. Vai tá em cima da mesa, tá? Porque a mesa vai te dar estabilidade. Tá? Ó. Passei cola nas beiradinhas. Você segura. Assim. E aplica ali, ó. Tá vendo? Você vai colocar. E ele vai ficar assim. Gente, olha isso. Nem precisa do rococó. Comenta. Deixa aí nos comentários, tá? O que que você achou? Agora, deixa eu primeiro testar. Eu já saí escolhendo as flores. Sem colocar aqui, ó. Deixa eu ver se realmente vai ficar ali. Ai, já vi que ficou. Vamos lá? Eu só não sei se esse é azul. Deixa eu pegar outro rosa. Prontinho. Desisti de colocar o azul. Vou colocar outro rosa. Então, vamos lá, ó. Cola quente. Eu faço sempre uma voltinha assim, tá? Começo aplicando com essa parte do lacinho verde pra fora. Tá vendo? Olha lá. Ó. Unindo. Tá vendo? E... Acabou. Agora, vou fazer ele aplicar a etiqueta. E... Prontinho, gente. Ó. Mais um laço, tá? Que será um sucesso. Eu tenho certeza. E olha que coisa mais fofa. Gostaram? Se gostaram. Se gostaram, curte. Se curtiram, comenta. Isso aí, gente. Ativa o sininho pra você tá recebendo todas as dicas. Eu vou tá trazendo a dica aqui, ó. Dessa papeleta, tá? Pra vocês. Fácil de fazer. Vou tá trazendo também a do bebê, tá bom? Então, ó. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, tá? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Mas antes de encerrar, eu vou deixar a mensagem que eu sempre gosto de estar deixando no final, tá? Comece. Recomece. Quantas vezes você sentir que é necessário. E lembre. Troque o D pelo R. Resistir. Toda vez que você pensar em desistir, você tira o D e coloca o R. Resistir. Porque se você resistir, você vai conquistar. Fica com Deus.